Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus amores, bem-vindos a quase que o primeiro diário de reforma aqui da casa. Vocês me convenceram a reformar a casa e não derrubar, porque eu tava vendo os comentários que vocês deixaram no vídeo que eu fiz o tour aqui na casa, que aliás se você não viu, o link vai estar aí na descrição pra você ver, que vários comentários de vocês falando reforma a casa, eu quero diário de reforma, reforma, diário de reforma, então eu resolvi reformar e trazer os diários de reforma aqui pro canal pra vocês, já que vocês me pediram tanto. Bom, então, faz tempo que eu queria mostrar essa parte aqui pra vocês, né, que era o jardim que eu comecei a montar, montar não, né, comecei a tirar as coisas, tá muito calor aqui, então tô com esse lookzinho mais básico e eu coloquei um tênis, porque eu vim dirigindo pra cá, que eu passei lá na escola pra pegar o Juan, que ele sai à noite, né, hoje é sexta-feira, e aí nós já demos uma secada aqui na casa, que tava tudo bem úmido, não sei se vocês se lembram, que tava cheio de umidade e tal, daí a gente resolveu secar, tem energia elétrica aqui, porém a fiação tá bem, 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 bem velha, né, bem... Aí eles falaram assim que a qualquer momento poderia ser que caísse a energia da casa ou que parasse de funcionar, mas tá valendo, né? Bom, o Juan tá aqui com a Bianca, né, tá vendo que ele tá com a roupinha lá do colégio militar dele, bom, mas enfim, eu vou falar da casa. Então, é, gente, é o seguinte, faz tempo que eu tô sempre querendo vir aqui mostrar pra vocês que eu comecei a mexer no jardim, né, que eu contratei jardineiros pra tirar as plantas, só ficaram as plantas maiores, deixa eu ver aqui, deixa eu descer aqui, bom, então, só ficaram as plantas maiores pra tirar, que não deu pra tirar, precisaria tipo de um guindaste, eu sei do que que eles falaram lá, daí eu tô com medo aqui da Bianca cair nessa piscina, porém ela tá bem segura, o Juan tá lá segurando ela, bom, mas enfim, daí eu queria várias vezes ir mostrar pra vocês, mas como vocês têm acompanhado aqui nos vídeos, não teve como eu vim pra cá, né, porque toda vez acontecia um problema diferente, uma vez o Juan foi lá no apartamento, depois ele foi internado, sempre acontecia um problema diferente, aí acabou não dando pra mostrar pra vocês quando os jardineiros estavam tirando essas plantas menores, ainda tem umas plantas, não sei se estão vinhas subindo ali, né, na parede, tem que arrancar, já arrancou tudo aqui, aquelas plantas mortas, aquelas roseiras mortas que tinham aqui nesse canteiro, aí já tiraram várias e várias coisas aqui. E como vocês podem estar vendo, é só essas árvores maiores, essas coisas grandes que não tinha como os jardineiros tirarem com... eu não sei como que chama aquelas ferramentas de jardineiro, tipo pá, aquelas tesouras, não sei, gente, eu não entendo nada de jardinagem. Daqui a pouquinho a gente já vai embora, mas antes eu quero mostrar aqui pra vocês, deixa eu entrar aqui no corredor, vocês lembram desse corredor lá do turzinho, né? Bom, então, eu queria mostrar pra vocês aqui na garagem que vocês viram que tava tudo muito, muito molhado, sujo, tipo, sabe? Daí, olha só, a gente já limpou tudo, já tirou toda aquela umidade, já tirou aquela água, tá tudo sequinho agora, só tá bem acabadinha, porque, né, gente, não tinha como a gente arrumar a casa, assim, as paredes e tal, se isso aí vai ser tudo no diário de reforma que vocês vão estar acompanhando comigo. Mas, de resto, a umidade, as coisas que dava pra gente tirar, a teia de aranha, essas coisas, a gente tirou tudo e ficou assim. Bom, então, gente, enquanto o Juan foi colocar a Bianca lá no carro, eu vim mostrar aqui o lado de fora, a rua do condomínio, aqui, a casa como fica. Gente, realmente, fica meio estranha a noite a casa, fica meio assustadora, sabe? Se não tivesse as luzes acesas, tals, gente, ia dar medo essa casa, fala sério. Eu nunca tinha vindo aqui à noite, porque é condomínio, né, só podia entrar aqui com a corretora e tals. E, gente, olha lá, fica meio macabra, não fica, não? Aquelas coisas nas paredes, aqueles rachados, a madeira ali, que é, tipo, amadeirado, né, tudo velho, fica muito estranha, né? Fica meio assustadora, pode confessar. Mas, enfim, em breve ela vai estar lindona, maravilhosa, uma super casa linda, vocês vão amar, que eu tenho certeza, que eu sei que vocês têm bom gosto, assim como eu, que vocês sempre gostam das reformas que eu faço. Bom dia, meus amores! Hoje é sábado e cá estou eu e a Bianca na casa outra vez. Eu coloquei a Bianca no cercadinho dela, que eu trouxe, né, porque vai que ela cai aqui nessa piscina, né? Não quero nem pensar num negócio desse. Mas eu quis gravar um pouquinho pra vocês aqui, olha, que os jardineiros estão aqui. Eles estão removendo as últimas plantas que ficaram, aquelas que eu mostrei ontem à noite pra vocês. Daí, depois que remover essas plantas daqui, eu vou dar uma aproveitadinha nesse quintalzão, né, antes de começar as obras. Bom, eu tenho que ir pras gravações agora da série que eu estou fazendo. Porém, o Juan vai ficar aqui com os jardineiros e a Bianca vai comigo pro set. Daí, a piscina tá aqui, mas eu vou mandar fechar, né, gente? Porque eu não gostei dessa piscina e nem da localização dela. Enquanto eu vou mostrando aqui pra vocês as plantinhas e a casa e tudo mais, deixa eu falar pra vocês, gente. Eu tava muito feliz, né, porque eu tava vendo que vocês comentaram bastante no tour da casa. Que é aquele que eu falei pra vocês, que vai tá aí na descrição. Vocês foram super participativos, assim. Eu adoro quando vocês fazem isso. Eu leio todos os comentários de vocês, tá? E vocês estavam falando assim, que achavam que a casa era muito grande pra mim e pra Bianca. Porém, gente, a casa pode ser que seja pra mim e pra Bianca agora, mas e futuramente? Se eu casar e ter outros filhos, ou até mesmo, igual vocês tenham sugerido pra mim, de eu adotar uma criança, né, um irmãozinho, uma irmãzinha pra Bia, aí eu preciso de uma casa maior. Assim eu não vou ter que mudar de casa outra vez. Bom, meus amores, agora são duas da tarde. Foi pouquinho tempo de gravação hoje. Cheguei no set às nove da manhã. Daí já saí, eu comi lá no set mesmo, o Juan falou que ia comprar alguma coisa pra comer lá por perto do condomínio mesmo, ou até mesmo lá na chonete que tem lá no condomínio. Daí, antes de ir pra casa, eu tô mostrando aqui um pouquinho pra vocês de Delsal Valley, que, gente, minha nova cidade, né? Agora eu vou morar aqui, eu estou muito feliz, porque é uma cidade linda, muito gostosa pra passear, pra vir com a Bia aqui, olha, pra... Olha lá, tem uns lugares muito bonitos pra tirar foto, pra passar a tarde, enfim, é muito gostosa a cidade aqui. E até eu ir lá pro condomínio, eu vou mostrando aqui pra vocês, olha, aqui é uma rua que não entra carro nem nada, vocês viram que é fechada, né? Tem um cinema aqui, cinema de rua, gente, vocês têm noção do cinema de rua? Muito incrível, eu tô amando. Daí, eu e o Juan vamos acabar... Vocês não vão acreditar. A gente vai acampar lá na casa essa noite. Sério, gente, a gente é muito doido, né? Bom, porque, tipo, Sun Meshuno é muito longe Delsal Valley, tipo, muito longe mesmo. Daí, pra gente ficar indo e voltando, sendo que a gente tem que estar aqui amanhã, é complicado, sabe? Então, eu falei, ah, vamos acampar. A gente tem barraca, né, de quando a gente foi no acampamento, que a gente acampou lá em Granite Falls, que se você não viu esse vídeo, vocês podem ver que eu vou deixar aí na descrição. Aliás, são três vídeos, né, que eu fiz lá em três dias, em Granite Falls, que foi quando eu fiquei com uma pela primeira vez, foi quando a gente começou a ficar. Daí, vai estar aí na descrição pra vocês verem. Bom, mas enfim, gente, não é uma cidadezinha gostosinha? Olha só, aqui, se eu não me engano, eu não conheço a cidade, gente, mas eu acho que aqui é a rodovia que eu pego pra ir embora, pra ir pra Sun Meshuno ou pego pra vir pra cá. Tá vendo ali, ó, naquelas placas? É ali que você pega a rodovia pra ir embora. Bom, falando em embora, deixa eu voltar lá pro carro, que eu tenho que ir embora, porque o Juan ficou lá com os jardineiros, e eu nem sei se os jardineiros já foram embora. Acho que deve ter ido, né, que era só tirar aquelas plantas de lá, já devem ter tirado. Gente, sou doida mesmo. Comecei filmando aqui a gradezinha. Não sei como chama essa parede aqui estranha. Bom, aí eu tô aqui bem encostadinha no canto, pra vocês verem o tamanho desse terreno. Se bem que a câmera também aumenta um pouco, né? Tá vendo? Se eu tirar o zoom, aí parece menor. Quer dizer, se eu colocar o zoom... Não, se eu tirar o zoom é agora. Agora que eu tirei o zoom. Ai, gente, liga não, eu sou doida mesmo, tá? Bom, mas enfim, eu queria mostrar aqui pra vocês que os jardineiros já arrancaram todas as plantas, tal. O Juan falou que eles trouxeram umas máquinas lá mó estranhas, tal. Daí, falando no Juan, ele foi lá no carro pegar as coisas pra gente acampar, montar nosso acampamento. E, gente, eu tô derretendo. Tá 38 graus. Vocês não tão entendendo. Tá muito calor, muito calor mesmo. Tá bom pra brincar na água, né? E esse quintalzão aqui, dá pra fazer uma barreira aqui, a Bianca vai adorar. Bom, daí eu vou montar o cercadinho pra Bianca, que tá lá, tá vendo? Vou montar aqui no quintal, pra ela poder brincar aqui na terra, que é bem saudável, né? Pra as crianças brincarem na terra. E a gente vai ficar por aqui. Gente, a gente tá muito doido. Acho que é muito doideira isso. A gente vai acampar aqui. Mas fazer o quê, né? A gente é doido mesmo. Então, Juan foi pegar as coisas. Não tem água gelada aqui, que não tem geladeira. Tô tomando uma garrafinha de água que tá quente, por assim dizer, né? Tá natural pra quente, porque tá muito calor. O isopor, eu dei prioridade pra colocar leite da Bianca, uma madeira, tal. Aí ela tá aqui presinha no cercadinho dela na sombra, porque, né? Não tem condições. Deixa eu entrar pra esse vidro quebrado mesmo, porque eu tô com preguiça de abrir a porta. Aqui tem um cheiro forte de mofo, sabe? Vocês sabem, né? De lugar velho, antigo, casa fechada. Então, a gente vai montar a nossa barraca lá no quintal, porque a gente poderia montar aqui, né? Que tá relativamente mais fresco. Não tá tão mais fresco assim, mas tá bem mais fresco, porque a casa tá úmida, de vazamentos que teve e tal. Porém, não adianta nada a gente ficar num lugar mais fresco, mas que pode fazer mal pra nossa respiração, né? Que é mofo e tal. Pode fazer mal. Daí, eu tô aqui esperando o Juan vir e ele ainda não veio. E aí, gente, eu vou virar a câmera agora, que eu quero mostrar pra vocês que eu tirei lá no set o meu aplique. Aí eu quero que vocês vejam como ficou. Tcharam! E aqui estou com o meu cabelo natural. Gente, sim, o meu cabelo é desse tamanho, eu uso o aplique, porque pra manter um cabelo loiro longo é muito difícil, é muito complicado, eu faço muita química. Daí, eu mantenho ele sempre curtinho assim, porque se eu tenho a opção de usar a faixa, né? Pra deixar ele comprido. Então, eu uso faixa, uso mega hair, essas coisas. Aí, como eu tive que tirar hoje lá nas gravações, e eu tenho que gravar amanhã de novo, por isso que eu nem quero ir embora pra Sun My Shuno, que é o set aqui em Delsal Valley, né? Daí, por isso que a gente vai acampar aqui. Então, eu falei, ah, se eu vou ter que tirar amanhã de novo, eu vou colocar o aplique de novo agora. Daí, amanhã eu vou voltar aqui, tem que tirar de novo. Eu falei, ah, já deixa sem. Aí, eu deixei sem, que essa semana vai ser bem corrida lá as gravações. Aí, pra não ficar colocando, tirando, colocando, estirando, eu vou ficar essa semana sem. Então, se vocês me verem hoje, nos próximos vídeos assim, com o cabelo curtinho, não estranhem, tá? Porque eu tô sem o aplique. E, gente, como eu tava falando, tá muito quente aqui, tipo, muito quente mesmo, 38 graus. Eu tô aqui no sol pra pegar um bronze, né? E eu tô com... Eu troquei de roupa, eu coloquei uma roupa que eu trouxe na minha mochila, que é bem fresquinha. Essa blusinha, ela é toda aberta, eu tô com o top por baixo. Daí, deixa eu mostrar pra vocês, olha só. Tô com calça aqui, com esse shortinho de malha, que é bem levinho. Também tem que trocar a roupa da Bianca, não sei se ela vai querer trocar. Eu trouxe maiôzinha pra ela, biquíni. Não que a gente vá nadar, né? Que a piscina não tem condições. Mas a gente montou aqui nosso acampamento. Nossa, olha só esse sol. Meu Deus. Bom, mas enfim. Deixa eu ir lá mostrar a Bianca pra vocês. Ela tá ali brincando já. Olha, eu terminei de montar o cercadinho dela pra ela não cair, né? Na piscina. Daí, ó, troquei a roupinha da Bianca, coloquei a... Não é troquei a roupinha dela, na verdade, é só coloquei uma camiseta e deixei lá de caladinha. Porque tá muito calor. Então não é necessariamente trocar a roupa dela. Eu tirei a roupa dela, né? Aí eu montei pra gente aqui a nossa barraca... A nossa não, a minha barraca, né? A piscininha da Bianca. A gente vai dormir aqui nessa barraca aqui. Tentar, né? Se não tiver cheio de pernilongo. Mas acho que não tem pernilongo, não. Daí tá montadinha aqui, ó. O Rumo amontou. É a minha barraca que eu usei lá no camping, né? Que eu deixei o vídeo pra vocês verem aí na descrição. Eu trouxe... Gente, eu achei tão fofo. Eu comprei hoje essa barraquinha aqui pro Hunter. Porque eu falei, ah, meu... Quando a gente for acampar, ele tem que ter uma barraca também. Daí eu coloquei água aqui. Falta colocar ração. Que... O Juan tá pegando o resto das coisas lá no carro. Tá ali a bandeja dele. Postinho pra ele arranhar. E aí a gente colocou umas coisinhas aqui, ó. Ali na frente tem um balde, tem um... Tipo aqueles negócios de água planta, sabe? Só ligar a mangueira. Aqui tem água, né? Aí aqui o Juan aprendeu a fazer lá na escola militar dele. Esse lugar aqui pra fazer comida. Olha lá o Hunter, gente. Ainda bem que ele nunca ia na piscina. Bom, mas enfim. Aí a gente vai fazer comida aqui. Tem umas coisas ali dos pedreiros, mas aí vocês ignorem. Aí tá ali o isopor que a gente trouxe com alguma coisinha ou outra, tipo refrigerante gelado, tal. O Juan trouxe o violão dele. Aí a gente trouxe umas coisinhas lá do camping. E eu trouxe um vaso que tá ali, né? Pra mim plantar com a Bianca pra ela interagir, já que ela vai ficar na lama, aqui no barro. Comprei umas sementes aqui na cidade mesmo pra mim poder plantar com ela. E, bom, agora a gente vai passar esse restinho de tarde. Que tá umas duas e meia agora, né? A gente vai passar esse restinho de tarde aqui e vocês vão acompanhar tudo que a gente vai fazer aqui nesse calorão. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Música Bom, meus amores, nós estávamos lá brincando com água, como vocês viram, que eu gravei com um drone. Daí a gente ficou tudo ensopado, né? Mas, como a gente não queria ficar com a roupa molhada, aí eu trouxe biquíni, eu falei, cara, que sentido faz a gente ficar molhando aqui as nossas roupas, não vai ter roupa pra dormir, sendo que eu trouxe biquíni. Então eu vim aqui no banheiro, troquei, coloquei um biquininho, coloquei essa saídinha aqui por cima, né? Porque, né, a gente não tá na piscina, a gente só vai ficar lá brincando com água. Daí o Juan comprou um pacote de bexiga e tá lá enchendo de água. A gente ia fazer guerra de bexiga de água, gente, sério. Bom, mas então, eu tô aqui no banheiro que tem naquele corredor, né? Que é o banheiro de empregada, né? Banheiro de empregada. Daí vamos vir pra cá, já me troquei, eu acho que o Juan também já se trocou. E eu já troquei a Bianca, só faltou eu pra me trocar, né? Ah lá, falei, o Juan já se trocou também. Daí agora nós vamos brincar com bexigas d'água, gente, sim. Nós somos muito doidos, né? Mas a gente tá se divertindo bastante nesse sábado de sol. A Bianca tá presinha lá no cercadinho, que assim a gente fica mais tranquilo aqui. Aí, ó, a Bianca tá aqui presinha, coloquei o maiozinho nela, porque tá calor, calor, calor. Coloquei esse paninho aí pra ela ficar sentadinha em cima, né? De maiozinho, os pés de exato estão todos sujos já. Coloquei uns brinquedinhos. Daí a gente pode brincar lá de guerra de bexiga à vontade, sem medo dela subir a escada, cair ou cair lá dentro da piscina. Assim a gente fica mais tranquilo. Tchau, tchau, tchau. 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 Então foi isso meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Assim como eu gostei de passar essa tarde aqui Esse dia né Foi muito legal, a gente se divertiu muito Como vocês notaram, nossas sopas já secaram Por causa do calorão que tava né A gente já tá pronto pra ir deitar A gente vai deitar lá na barraca Foi muito bom Embora eu tenha visto que eu sou muito, muito ruim Com aqueles jogos das bexigas É claro que eu cortei o vídeo né gente Eu editei, que eu não queria deixar vocês Verem as partes horríveis Mas eu vou pra uma sessão, vou deixar aqui pra vocês verem um pedacinho Tipo esse daqui Agora vocês sabem o quão ruim eu sou nisso e quão bom o Juan é Mas enfim, isso não importa porque a gente se divertiu do mesmo jeito Foi muito legal Então meus amores, por favorzinho Ajudem o canal Deem like no vídeo Porque isso ajuda muito, muito, muito E deixa eu falar pra vocês Eu tirei muitas fotos aqui Muitas fotos com a Bianca Ela ficou tão fofinha nas fotos Gente, eu acho que vocês vão amar as fotinhas dela Eu vou deixar lá no Instagram pra vocês verem As fotos que eu tirei aqui hoje Da Bianca, minhas e tudo mais O link vai tá aí na descrição E é branca underline louco Tá bom? Então vão lá me seguir E se você ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever E já dá uma olhadinha nos vídeos mais antigos aí do canal Tem bastante coisa legal, bastante treta Porque a minha vida é assim, gente Se não tiver treta, não sou eu Agora eu já vou deitar Que amanhã eu tenho que ir cedinho lá pro estúdio Pro set de gravações A Bianca já tá até dormindo aqui Tadinha, tem que colocar ela lá na barraca Que eu trouxe o colchãozinho dela pra ela deitar E ainda tenho que preparar a mamadela Gente, deixem pra mim aí então nos comentários O que vocês acharam Me dê dica de vídeo pro ano que vem O que vocês esperam ver aqui no canal E é isso aí Eu já vou ficando por aqui Beijinhos de luz a todos vocês E tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí